O que é o Enigma do Oriente? De verdade, muita gratidão Quero agradecer a Bruna Do Dom Cigano Pelas palavras dela Faço minhas as suas palavras Bruna, de gratidão Agradeço a você, a sua família A sua mãe O seu pai E a sua irmã também E é muito legal a sua história, acompanho tudo E é legal que você tenha a sua mãe A sua irmã como base Na sua área espiritual É muito legal Quero mandar alô pro William Girassol Aquele abraço, meu amigo Tamo junto aí, tá? Obrigado por tudo, William Bom, gente O nosso tema de hoje é o tudão Pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa Em relação a você Nós vamos saber o que essa pessoa pensa O que ela sente E como ela vai agir em relação a você Opção 1 A opção 1 A mãe e a manjá Opção 2 A mãe e a sã Opção 3 A poderosa mãe e a chum E opção 4 A nanã Lembrando que a opção 1 e 2 São pra pessoas que já tiveram relacionamento A opção 3 e a opção 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada Com essa pessoa, tá bom? É alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece Porém, você quer saber dessa pessoa Porque tem todo um clima entre vocês, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? Tenham paciência quando mandar mensagem Porque são muitas pessoas Bom, sem mais delongas Vamos proceder com a tiragem de hoje Pra quem escolheu a opção 1 A nossa querida mãe e a manjá Pra quem já teve um relacionamento Com essa pessoa O tudão Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa Os sentimentos E a atitude dessa pessoa Em relação a você Portanto, traga a energia dessa pessoa pra cá Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Se não combinar com a sua Você já sabe Assista o outro motinho, tá? Ou faça uma tiragem com a sua energia Gratidão Salve minha mãe e a manjá Adoia mãe Lembrando a vocês Deixe o seu nome aqui Pra corrente de orações Da nossa querida mãe e a manjá Coloque as suas afirmações Vibre positividade Vibre positividade Para que você consiga Ficar com a certeza Que seus desejos irão acontecer É a lei da atração Adoia mãe e a manjá Mentaliza aí A sua situação E vamos ver os pensamentos Os sentimentos E a atitude dessa pessoa Em relação a você É o canal Enigma do Oriente Tá pessoal Quais são os pensamentos Dessa pessoa Sentimentos Pensamentos Sentimentos E a atitude Que essa pessoa vai fazer Vamos lá Deixe-me afastar aqui Deixe-me subir um pouquinho mais aqui Pra gente aumentar O nosso ângulo de visão Pronto Melhorou Vamos ver Afastar aqui Vamos lá Pronto Agora sim Ficou bom pra gente Só chegar pra cá Então Pra quem escolher a opção Da nossa querida Mãe e a manjá Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Essa pessoa tem pensamentos Quando ela pensa em você Ela pensa com a energia De te procurar É uma energia De muito apego É uma energia De muita paixão De muito desejo Essa pessoa aqui Essa pessoa aqui É uma pessoa que Com a carta do diálogo Fala de excessos É uma pessoa que Pensa em você Com muita obsessão Entendeu Com muita vontade Tudo relacionado a você É sempre muito Porém Essa pessoa aqui É uma pessoa que eu vejo Que ela tem esperança sim De concretizar Uma reaproximação Uma aproximação Uma renovação Na vida de vocês Porque essa pessoa te ama Não tenha dúvidas Essa pessoa te ama Tem ciúmes de você Te vigia Procura saber sobre você Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo ela Com muita paixão Com muita vontade Realmente De ter momentos De prazer com você Porque entende Que você É a pessoa Que sempre trouxe Uma estabilidade pra ela Amorosa E também afetiva Portanto Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa Com uma energia De concretização Uma energia De nova oportunidade Uma energia De desejo Uma energia De amor Essa pessoa Pode estar fazendo O que for Mas essa pessoa Deseja você É uma pessoa Muito orgulhosa Uma pessoa Controladora Mas é uma pessoa Que quando realmente Sente Amor É uma pessoa Que ela realmente É honesta Essa pessoa Não é mentirosa Ela sabe o que ela sente Por mais que você Não acredite Nos sentimentos Dessa pessoa Existe sim Sentimento Eu vejo Essa situação Destravando Essa pessoa Tomando as rédeas Dessa situação E colocando Realmente O desejo Dela em prática Então quando ela Pensa em você Ela pensa com desejo Com vontade De novo Uma carta Que fala de ciúmes E também Pensa em você Com uma energia De cuidado Hoje Hoje Eu posso falar pra você Que o desejo Dessa pessoa É cuidar de você É retornar Pra sua vida É ter realmente Uma oportunidade Por que Essa pessoa Hoje Ela está totalmente Diferente da pessoa Que você conheceu É uma pessoa Que buscou orientação Com alguém E essa pessoa Orientou essa pessoa A ficar mais equilibrada Entendeu? A valorizar mais as coisas Por isso eu falo pra você Aqui pra maioria Das pessoas Haverá Um momento Ótimo Entre vocês Haverá realmente Uma estabilidade Com vocês Novamente Mesmo você Achando que Isso não pode Acontecer Isso vai acontecer Mas você tem que saber Se você quer essa pessoa Você sabe que Essa pessoa Tem defeito Você sabe que Essa pessoa Às vezes É uma pessoa Grosseira É uma pessoa Um pouco arrogante Porém É uma pessoa Que tem sentimento Por você Tá? Isso você Pode ter certeza Isso é na linha De pensamento Ela pensa em você Com amor Igor E o que ela sente Essa pessoa De novo Eu falo pra você Na linha De sentimento Ela tem um apego Enorme por você E tá vendo as coisas De uma forma Diferente Não te esquece De jeito nenhum Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quando pensa Em você Na linha Do sentimento O desejo dela É ter uma reconciliação Por quê? Porque essa pessoa Entende que tem Sentimentos por você Na linha De sentimento Ela deseja Te mandar mensagem Deseja se comunicar Entendeu? Essa pessoa Quer uma nova oportunidade Com você Essa pessoa Quer te procurar E haverá Uma procura Dessa pessoa Nos próximos dias Por quê? Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Tem sentimentos Verdadeiros É uma pessoa Que é uma pessoa Que ela vai vir Se dedicando mais Ao relacionamento De vocês É uma pessoa Que ela vai E quer te proteger Quer te amar Quer mostrar pra você Quer mostrar pra você Que ela pode ser O seu novo amor Entendeu? Ela pode voltar Com uma energia De um novo amor Pra você Porque ela vai Voltar diferente Essa pessoa Hoje se encontra Totalmente diferente Da pessoa que você Conheceu um dia E hoje ela volta Com mais certeza Com mais clareza Do que ela quer Entendeu? Porque a sua falta Fez ela dar uma acordada Como ela vai agir Igor? Essa pessoa Vai agir Da seguinte maneira Ela vai voltar Pra sua vida Vai ter que fazer Escolhas Entendeu? Vai ter que tomar Decisões E isso será feito Por quê? Esse afastamento Traz tristeza Pra essa pessoa Traz um desequilíbrio E agora Essa pessoa Está querendo Tomar as redes Da vida dela Ela busca ajuda Com a espiritualidade E a própria espiritualidade Está ajudando Essa pessoa Está fazendo Essa pessoa Agir Pra poder ter Um relacionamento Com você novamente Por quê? A espiritualidade Entende que Os sentimentos Dessa pessoa Em relação a você São sentimentos Verdadeiros Então por isso As coisas Estão sendo ofertadas Pra essa pessoa De uma maneira Onde ela possa Ter com você De novo Um equilíbrio Entendeu? Ou seja O seu mentor espiritual Está trazendo Pra você O amor Por quê? Entende-se que você É uma pessoa Que merece Vivenciar Na sua área amorosa Realmente Uma paixão Um amor verdadeiro Pra poder A sua vida Entrar Numa sintonia De equilíbrio Por quê? Pessoas Que escolheram Esse montinho Número um São pessoas Que quando Estão com a vida Amorosa Favorável Tudo se desenrola De uma melhor maneira Possível Pra quem está Separado Vem uma grande Virada Essa pessoa Realmente Vai ficar Com você Vocês vão Voltar Pra maioria Das energias Pra quem Não está Presta atenção Pra quem está Com essa pessoa As coisas Não estão Tão boas Haverá Um equilíbrio Haverá Um reconhecimento Dos seus valores Essa pessoa Realmente Se permitindo Mudar Essa pessoa Permitindo Sair da zona De conforto Dela Essa pessoa Parando de ser Mandona Ou mandão De ser Controladora E realmente Acreditando Mais em você E com isso A estabilidade Tomando conta Da relação De vocês Essa foi a opção Número 1 Pra quem escolheu A opção Da mamãe Iemanjá Entendeu Nossa querida mãe Lembrando Deixe o seu nome Pra corrente de orações Deixe as suas afirmações Deixe o que você deseja Para que Iemanjá Traga até você Tá Quero lembrar vocês Que é uma tiragem Pra várias energias Portanto Se não combinar Com a sua Faça Ou uma tiragem Particular Tá Aí você verá A total diferença Com a sua energia Jogamos Busos Tarot E também Baralho Cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Temos a promoção Temos a promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Vamos agora Pra opção Número 2 A nossa querida E poderosa Mãe 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 Insan Deixe nos comentários Os pensamentos Os sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação A você Mentaliza Por favor Essa pessoa Vamos ver O tudão O que ela pensa O que ela sente E o que ela fará Como ela vai agir Mentaliza Aí Opção 2 Insan Vamos ver Salve Insan Pra você Que escolheu Opção 2 Insan Pessoal O tudão Do ser Amado Mentaliza Essa pessoa Mentaliza Como ela pensa O que ela sente E como ela vai agir Com você O que ela vai fazer Pessoal Quero agradecer Os novos inscritos Todo mundo Que tem participado Do canal Tem compartilhado O vídeo Gratidão A vocês Por estarem Ajudando o canal A crescer Tá bom Vamos lá Pensamentos Sentimentos E atitudes O tudão Da pessoa Amada Pra você Quem escolheu A opção 2 Da nossa Querida Insan Quais são Os pensamentos Dessa pessoa Em relação A você Bom Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que quer Oportunidade Com você Quer viver O agora Essa pessoa Está criando Expectativas Agora Favorável A você Por quê Essa pessoa Tem paixão Por você Essa pessoa Aqui Hoje Quando pensa Em você Pensa Com paixão Essa pessoa Aqui Tem um desejo Qual o desejo Dessa pessoa É um sentido Novo Para a vida Dela Essa pessoa Quer esclarecer Alguma coisa Com você Essa pessoa Quer uma oportunidade Para ter uma conversa Franca Com você Essa pessoa Pode ser mais velha Que você Na idade Ou no pensamento É uma pessoa Que tem mania De controlar As coisas De ser muito Controladora Controlador Uma pessoa Fria Porém Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que está Querendo mudar A maneira De ser É uma pessoa Que quando Pensa em você Pensa Com paixão E hoje Ela está Com convicção Disso Vocês têm Uma conexão De pensamentos Muito forte Essa pessoa Sabe disso Por isso Que está Vindo à tona De novo Essa pessoa Nos seus caminhos Na linha De sentimento Essa pessoa Sente Amor Por você Existe Aqui Energia Do amor Existe Aqui Uma energia De amor Existe Uma energia Aqui De carinho De atenção De dedicação Essa pessoa Tem a vontade De cuidar De você Muitas pessoas Que estão vendo Esse vídeo Já tiveram Relacionamento Com essa pessoa E essa pessoa Hoje vibra Uma energia De cuidar De você Essa pessoa Quer curar A ferida Que existiu Entre vocês Essa pessoa Entende Que ela Errou com você E hoje Ela está Com capacidade De resolver Qualquer problema Que possa Realmente ter acontecido Para trazer Mudança Para vocês Essa pessoa Reconhece A sua importância Na vida dela Essa pessoa Buscou Conselhos Essa pessoa Hoje Sabe Que ama Você Porque Uma pessoa Se encontra Hoje Com mais Maturalidade Com mais Opa Essa pessoa Está mais madura Hoje Entendeu Ela teve Um momento De reflexão Entendeu E hoje Essa pessoa Sabe Que o coração Dela Bate por você Veja Que ela Passou Por uma Reflexão E isso Ajudou Muito A entender E ela Entende Na linha De sentimento Que vale A pena Lutar Por você Ela entende Que você É a pessoa Que traz E faz O bem Para ela Essa pessoa Reconhece O seu valor Por isso Ela quer Um recomeço Ela entende Que ela está No caminho Certo Para alcançar Esse objetivo Não vai Desistir Eu vejo Que logo Haverá Uma procura Dessa pessoa Em relação A você Porque aqui Existe um sentimento Real Se a pessoa Pensa em você Com uma energia Real De amor Uma energia Real De De oportunidade Essa pessoa Sabe E entende O seu valor Gente Aqui existe amor E vejo sim Ela se dedicando A essa relação Entendeu Ela vai vir Falar com você Não vai discutir Ela vai se permitir Ouvir você Para tentar acertar As coisas Tá bom Como ela vai agir Essa pessoa aqui Gente Está estagnada Para muitos Já tem um tempo Que você não tem Notícia dessa pessoa Por quê Porque essa pessoa Estava esperando Sim Ter mais clareza Ter mais certeza Do que ela quer Porque essa pessoa Não quer Errar de novo Com você E vejo Que a justiça Está sendo feita Tá Eu vejo Que essa pessoa Que hoje Se encontra Com mais certeza Do que ela quer Hoje essa pessoa Está sabendo A sua real importância Na vida dela Por isso eu te digo Essa pessoa Vai agir com equilíbrio Vocês tem uma ligação Kármica Gente Existe uma conexão Aqui muito forte Essa pessoa Está mais responsável Está mais ética Está mais verdadeira Está mais honesta Por isso ela vai te procurar Sabendo sim O que ela quer Porque ela entende Que você realmente Merece ser valorizada Ou valorizado E vejo isso acontecendo Sem muitas demoras Isso aqui vai acontecer Com rapidez Vem momentos favoráveis Para você A energia Está boa Para você Seus caminhos Estão abertos Em relação A sua área amorosa Eu vejo você Conseguindo seus objetivos Essa pessoa Vem falar com você Ela vai agir Eu vejo que Você e ela Vão ter felicidade Vão ter êxito Tá bom Essa pessoa Está muito confiante Em trazer essa estabilidade Até você Para quem está Com essa pessoa Essa pessoa aqui Hoje Hoje Ela quer se libertar Dos problemas Que há entre vocês Ela quer uma oportunidade De viver o agora Com você Acertar as coisas Porque tem uma paixão Essa pessoa Você Essa pessoa que você tem Que você está com ela Tem que fazer uma escolha E ela A escolha que ela vai fazer É dar consequência No relacionamento De vocês Ela pensou Viu a sua importância Na vida dela E vocês que estão Casados ou casadas Estão desconfiando Dessa pessoa Ou não Essa pessoa aqui Realmente Vai sim Concretizar esse elo Com você Com mais estabilidade Essa pessoa te ama Pode ter certeza É amor de verdade Só que essa pessoa Tem defeitos E você quando Começou esse relacionamento Você sabia que essa pessoa Era assim Então tenta conversar com ela Tenta mostrar para ela Sem bater de frente Fogo com fogo Não dá certo Mostra para ela Onde ela está errando De uma forma Maleável Que aí você realmente Vai conseguir tirar o melhor Dessa pessoa Ela vai se corrigir Aos poucos Nada muito rápido Nada com muita força Com muito confronto Vai dar certo Vale a pena lutar Por essa pessoa Que está com você já Essa pessoa te ama O relacionamento de vocês Vai ficar Vai ter uma segurança Eu vejo aqui Que essa pessoa Fica muito triste Pelas brigas que vocês têm Porém A estabilidade vai vir Porque vocês São amor de almas gêmeas Tá pessoal Para você que é viúva Preste bem atenção No que vai ser falado aqui Ter uma energia aqui Para você se libertar Da energia Que você está tendo No momento Essa energia de apego A uma pessoa que se foi Pede para você aqui Desapegar dessa pessoa Porque essa pessoa Precisa descansar Se você Quer o amor Na sua vida Você quer trazer Coisas benéficas Na sua vida Você tem que fazer Fazer uma escolha E se liberar Dessa energia Não adianta você ficar Lembrando sempre Dessa pessoa Tá Isso você Faz mal para você E faz mal para essa pessoa Entendeu Essa pessoa entende Que A etapa de vocês O ciclo de vocês Terminou Entendeu Essa pessoa tem que descansar Você pode se lembrar Dessa pessoa De uma forma Boa De uma forma alegre Mas sem ficar Chamando essa pessoa Sem ficar buscando Lembranças Para ficar Prendendo essa pessoa Aqui Tá bom Eu vejo aqui Que essa pessoa Torce por você E muitas vezes Te ajuda Tá bom Quando você quiser Lembrar dessa pessoa Vai numa igreja Pede para acender Uma vela para ela Pede para dar caminho Para dar luz Tá bom Para que essa energia Não fique tão próxima A você Entendeu Sua vida Vai dar uma Vai dar uma guinada Muito forte Quando você Afastar um pouco Essa energia E isso é para as viúvas Ou os viúvas Tá bom Vem estabilidade Vem justiça Na sua vida Vem amor Para você Tá bom Bom gente Essa foi tiragem Da mãe Ansã Para a opção Número 2 Aqui Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área amorosa Tá bom Deixe o seu nome aqui Para que a mãe Sã Traga tudo Que é seu Por direito Tá bom Que ela abra Os seus caminhos E que ela realize Todos os seus sonhos Coloque nos comentários Tá bom O seu nome E das pessoas Que você gosta Lembrando a vocês Participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Opção 3 Ela Mãe Oxfam A deusa do amor A deusa do ouro Oraiei Oxfam Salve a sua força Bom A opção 3 Aqui são para pessoas Que nunca tiveram nada Tá É uma paquera nova Uma paquera antiga Coloque na sua mente O seguinte É o tudão Dessa pessoa para você O que ela pensa de você O que ela sente E como ela vai agir Traz a energia Dessa pessoa para cá Tá bom Eu sou o Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Ok Salve Mãe Oxfam Bom A carta está virada aqui Eu vou refazer Mas eu vou dar A mensagem rápida Já que está dizendo Aqui para dar Eu vou dar Olha Quem escolheu Esse montinho Aqui Essa pessoa Vai se movimentar Você vai ver Uma paixão Com essa pessoa Tá Gratidão A Oxum Quer dar o recado Já está vindo aqui Bom Vamos lá Deixa eu embaralhar De novo Para você que escolheu A opção 3 Da nossa querida Mãe Oxum Mentaliza Oxum Oxum já respondeu Alguém aí Quem ama Oxum Coloque as rosas amarelas Para Oxum Nos comentários Vamos lá Orar 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 Iêê Minha mãe Oxum Pensamento Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza aí Por favor Pensamentos Sentimentos E a atitude Que essa pessoa Vai fazer Veremos Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pensamento Pensamento Sentimentos Com você Ela quer deixar O passado Para trás Quer iniciar Esse romance Com você Quer ter Essa estabilidade Quer ter A concretização E a felicidade De ter você Ao lado dela Beleza? Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que ela já tem Aquele medo De te perder Sabe aquele medo Gostoso? Aquela vontade De ter você? Ela já tem isso E isso Impulsa muito Ela No pensamento Essa pessoa Já se considera Estar com você Por isso Que eu vejo Aqui que ela já Pensa em se movimentar Porque ela quer Uma evolução rápida Dessa situação Porque você Para ela Significa uma mudança Positiva Tá bom? E essa pessoa Está muito afim De você E a qualquer hora Ela vai anunciar Que você é o novo Amor da vida dela São os pensamentos Dela E o que ela sente Igor Em relação a você Bom Em relação a você Essa pessoa Saiu com a energia Do louco O que significa A energia do louco? Significa a energia Do viver o agora Essa pessoa Não quer pensar Em nada Só quer pensar Em você Na linha de sentimentos O sentimento dela Viveu agora Com você É ao ter uma oportunidade Com você Vocês vão ter Esse relacionamento Essa pessoa Essa pessoa gosta Gosta de você Que é você Essa pessoa está ouvindo A intuição dela E está se entregando A você Muita paixão Eu vejo aqui Momentos muito Mas muito fortes Em relação a relacionamento Atos sexuais Com você Bom Eu vejo aqui Eu vejo essa pessoa Quem não é o triângulo amoroso Essa pessoa está largando Alguém Para ficar com você Muito desejo Vai vir mensagens positivas Essa pessoa Perguntas Por um valor simbólico O whatsapp É ao 21997037548 Quem já fez a consulta Particular Realmente Gostou bastante Coloque nos comentários Olhe Leia os comentários Do canal Para você ver Quantas pessoas Estão realizando Seus desejos Tá Eu Não sou Aqui Enganador Eu estou aqui Para trazer a verdade Tá bom Confira em meus guias E faça o que eles mandam Salve Nanã Opção 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos ver aqui É uma paquera Nova É alguém do seu passado Vamos ver aqui O que a Nanã Traz no tudão A energia dessa pessoa Para você Compartilhe esse vídeo Com seus amigos À medida que você Ajuda o canal As coisas também Começam a favorecer Com você Por que? Quando a gente faz o bem O bem retorna É muito verdade isso Salve Nanã Vamos ver aqui Os pensamentos Os sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação ao Canal Enigma do Oriente É o canal Da Coruja Pessoal Bom Vamos lá Para você que escolheu Aqui a opção Número 4 Da Nanã Mentaliza aí Deixe o seu nome É a energia do sucesso Aqui é um amor sincero Que essa pessoa Sente por você Eu vejo as coisas Se clareando na mente dela Essa pessoa tendo esperança E vontade de reviver Ao seu lado Eu vejo celebrações A pessoa pensa muito em você E pensa com uma energia De celebrações Essa pessoa Tem até outras opções Porém Só você importa Para quem Essa pessoa For casada E tiver um relacionamento Essa pessoa Realmente não está bem Nessa relação E a tendência É que ela se separar Para ficar com você Entendeu? Essa pessoa pode ser casada Ela vai se separar Para você Que essa pessoa Não é casada Não tem ninguém Essa pessoa saiu De um relacionamento Estava mal E você está trazendo Realmente Alegria Para essa pessoa Tá bom? E vejo que ela Pensa bastante nisso Pensa em você Com uma energia maravilhosa Igor Qual é Qual são Os sentimentos Dessa pessoa Por mim? Dois de copas Para tudo Não precisa falar mais nada Essa pessoa Tem amor Por você Amor verdadeiro Você já ganhou Esse coração Essa pessoa Tem amizade Por você também É um amor Verdadeiro Com amizade Essa pessoa Quer um compromisso Com você Por quê? Você representa Tudo que ela sempre Quis na vida Você traz Harmonia Para essa pessoa Você a entende Ou entende ele Vocês Têm uma completude Muito forte Tá? É um impulso Amoroso Inevitável Que aconteça Por quê? Aqui a verdade Entre vocês Eu vejo aqui Que essa pessoa É uma pessoa Sincera Tá usando a sabedoria A pessoa sabe Realmente Que tem sentimentos Profundos Por você E isso Arrebata o coração Dessa pessoa Tá bom Eu falo pra você Quem pode engravidar Você vai ter um filho Junto com essa pessoa Tá? Quem pode engravidar Adapte a sua situação Eu vejo um relacionamento Seguro entre vocês Com muito amor Com muita verdade É uma pessoa É uma pessoa Que o momento É muito favorável Pra vocês Essa pessoa Sente feliz Ao seu lado Sente amor Sente felicidade Sente muita confiança Em você E quer um compromisso Sério Igor Como ela vai agir? Vai ofertar o amor Dela pra você Tá bom pra você? Vou falar que nem Meus amigos Aqui em Nitarói Tá bom ou bota açúcar? Essa pessoa te ama Essa pessoa vai trazer Uma notícia favorável Pra você Essa pessoa te vigia Procura saber de você Vai se declarar Pra você E não demora Já tem apego Já tem aquela energia Gostosa da saudade Essa pessoa não te esquece De jeito nenhum Tá? Não te esquece Você veio pra tirar A tristeza do coração Nessa pessoa E trazer o equilíbrio Que tiragem linda Da Nanã, né? Se você gostou Todo mundo que ouviu A tiragem da Nanã Coloque o número 10 aí, ó Igor, minha vida é 10 Igor, minha área amorosa é 10 Vamos lá Faça as suas afirmações, gente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Coloque nos comentários O que você acha Que a Nanã merece Com essa mensagem linda Que ela trouxe pra você Gratidão E aí Obrigado.